Jornal da Manhã. Muito bacana Jornal da Manhã. Muito bacana a sequência Dubstep. Conta um pouquinho pra galera o que é o Dubstep. Pra galera ir se inteirando. Já sabe né Marquinhos. Quem acompanha o E-Music já ouve o Dubstep, já ouve o Drone on Bass. Enfim, todas as vertentes da música eletrônica. Conta um pouquinho do Dubstep aí. Cara, nessa sequência eu já vou misturar, como a gente já fez na edição passada, alguns estilos que você pode mixar junto com o Dubstep. Que é essa batida que tá por baixo aqui, mais calma e tudo mais. Eu vou misturar um outro estilo que é o chamado Trap, que já é na linha mais puxada para o Black Music. Pro lado do Hip Hop também. E também algumas coisas mais aceleradas, como o Hard House de Chicago, dos Estados Unidos. A gente já dobra a velocidade. Com o Dubstep, Trap e Hard House nesse set agora. Vamos lá então. Se for de tempo. 91,5 E-Music. FN, 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 UCDB, E-Music, E-Music. Aqui, a música toca e acontece. A música toca e acontece. A música toca e acontece. Ok, você que tá curtindo a gente, o 91,5 FM e o E-Music versão 2013. Novas vinhetas e tudo novo por aqui. Fechando mais um set mixado com o DJ Marquinhos Espinosa. A música DJ chega aí e conta o que é que rolou nessa sequência pra todo mundo. Uma mistura de ritmos aí, mais pesados, como o Dubstep, Trap e Hard House, terminando com o The Pirate Squad e o DJ Punish, com o Wonderful Days. Remix do ano passado também rolou o Chicago Zone. o Captain Shields com o Chili Sounds. Também Sandro Silva e Quintino com o Epic e o remix aí, Trap. Também rolou Yellow Clow com o Somebody That Was Us Me. Esse remix deles aí. Esses caras que são da Holanda. Delta Heavy com o Get By. Remix feito pelo cara de Londres, que é o Kiss Starlaut, que é muito bom mesmo. Começando com o Kena West Mercy. Muito bem, Marquinhos. Final de semana que vem vai estar rolando a festa. E conta um pouquinho os detalhes pra galera que já vai se preparando, esquema de convite, como é que vai ser, o nome da festa e tudo mais. Tá todo mundo pulando por aqui. Você não tá vendo, mas tá todo mundo pulando. Em breve esse vídeo vai estar no YouTube e você vai ver todo mundo pulando por aqui. É assim que dança o Hardcore, né? Pra quem não sabe, essa batida que tá por baixo aí já é o chamado Hardcore, Hardstyle, que eu vi, cara, uma rave que foi feita na Alemanha em 2010. Tem um DVD, não lembro o nome do DVD. Eram várias tendas, só com Hardhouse, Jumpstyle, Hardcore. Batidas parecidas com essa, né? Que muda pouca coisa, todas lotadaças e a galera pirando. Então, essa música, por exemplo, a hora que entrou, todo mundo cantou. E cantou duro mesmo, como se fosse a música mais conhecida do mundo, entendeu? Cara, tipo, 15 mil pessoas em uma pista cantando com a música. E musica. Sequência do Pop Remix. FM, DM, UCDB e musica. A shot in the dark, a past, lost in space. Batida, 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 batida. Opam, Gangnam Style. Essa é a Callie Jepsen com a Callie Mimbo, numa versão, claro, special mix por aqui, né, Marquinhos? Isso aí, já na linha Jack in House, bass também aí. Antes rolou o Gangnam Style, nessa linha também, remix do DJ Valdir Andrade, que está devendo a nossa visita também. E começando com o She Wolf, David Guetta, feature Sia, remix do Felipe C, da Itália. Muito bacana, e por aqui, não para, vamos virar o disco agora, vamos lá. FM, UCDB, agora no E-Music. Que? Music. Sequência do Drummond Bays. Muito bem, virar o disco e acelerar um pouquinho o BPM ou diminuir o BPM, tanto faz, né? Acelerar é bastante, né? Bastante, bastante. Sequência do Drummond Bays pra fechar o programa de hoje e começar. Vamos misturar algumas faixas do CD do Projeto E-Music, que foi o último que a gente lançou aí, mês passado, né? Mês passado não, já estamos em fevereiro, então já fazem dois meses. No final de dezembro, vamos colocar desse jeito? Começando com DJ Hazard, It's a Secret. 91,5 E-Music. 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 F.E.M.O.C.D.B. F.E.M.O.C.D. 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 F.E.M.O.C.D.